Damiano Marquete, DJ Damiano Marquete, DJ Damiano Marquete, DJ Damiano Marquete, DJ Ilele, Ilele, Ilele Ilele, Ilele, Ilele Ile, Ilele, Ilele Ile, Ilele, Ilele O Lingala, o Maca, a Barril, o Gimbo Diabra do Cegro, os nativos da região E o Ilele, a Cegra, a Cegala, o Barro Preto Exatando, exame, o Deus da Cândida Somos super rápido Super rápido Com o braço a fila e lê Super rápido Com o braço a fila e lê E lê, e lê, e lê E lê, e lê, e lê Com o braço a fila e lê Com o braço a fila e lê Sou canário do reino e canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto Sou canário do reino e canto em qualquer lugar Em qualquer rua, em qualquer cidade Em qualquer barça, em qualquer país É do meu canto, por liberdade Eu quero que o mundo inteiro seージar feliz Em qualquer rua, em qualquer cidade Em qualquer barça, em qualquer país É do meu canto, por liberdade Eu quero que o mundo inteiro seージar feliz Enquanto é rosto o oriented stage Ele não quer alguém que pegue Queita Cai o è, ca o a Pensa de dinheiro pra me me pegar Cai o è, ca o a Pensa de dinheiro pra me falar Cai o è, ca o a Pensa de dinheiro pra me pegar Cai o è, ca o a Pensa de dinheiro pra me pegar Com a sanária o que tem em casamento em qualquer lugar Com a sanária de 저quitola no nível Você muda em qualquer lugar Em qualquer paraíso em qualquer maré Em qualquer praça em qualquer país Lembro meu tancio de verdadeiro Quero ser o único que Eugene平da Calê calma Com a sanária de 저quitola no nível Calê calma Com a sanária do que tem em casamento em qualquer lugar Calê calma Com a sanária de 저quitola no nível Acaba, né Acaba, né Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Gauê Gauá, você precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Gauê Gauá, você precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Gauê Gauá, você precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Gauê Gauá, você precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Gauê Gauá, você precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Gauê Gauá, você precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Seu canário do reino e canto em qualquer lugar Seu canário do reino e canto em qualquer lugar Seu canário do reino e canto em qualquer lugar Seu canário do reino e canto em qualquer lugar Marijuana, Maraguampo, Tua, Nipa, Ataru Marijuana, Chamba, Yamba, Guada, Banga, Kanade Marijuana, Ganja, Jony, Sana, Kana, Boo! A far var me re samnala, a davul me re piantala Fina giù me re d'acqua la con lui me re pudala In tesorro da me re ercatala, a nuvambar me re fumala Ma in maniera me re legalizala, legalizala Come bella erba buona, tu ci santi sanca suna La salda lana e cagliura, la fa buona anche a chi ve A fumar não qualquer dú, nem é mai morta só A fumar não qualquer dú, nem é mai, nem é mai morta só In tesorro da me re arcatala, a davul me re fumala Ma in maniera me re legalizala, legalizala Ma in maniera me re legalizala, legalizala Marijuana, Mara, Santo, Giovanni, Battalo Marijuana, Chamba, Yamba, Guada, Banga, Kanade Marijuana, ganja joi, sana, canna, boom Vecma, imbarazza drogte Come bella erba buona, tu ci santi sanca suna La salda lana e cagliura, la tapa buona anche a chi ve A fumar não qualquer dú, nem é mai, nem é morta só A fumar não qualquer dú, nem é mai, nem é morta só Marijuana, Mara, Quango, Giovanni, Battalo Marijuana, Giamba, Yamba, Guada, Banga, Kanade Marijuana, ganja joi, sana, canna, boom Bo, 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 Bo E te sou rodo nem me ar catala, vai o ombro é me ar fio mala, ma em maneira me ar legalizala, legalizala. Em maneira me ar legalizala, legalizala, legalizala. Marihuana, mara, guango, chua, nita, atalou. Marihuana, chamba, iamba, guada, banca, canate. Marihuana, cancha, chua, nusana, canta, buu. E te ma imbarazza drogte. Home bella, erba, bona, tuki, santisancla, suona la scalda, lalman, cajura, etapa, bunan, cativai. Afi man nun kweka duna, enne mai e morta, sunna. Afi man nun kweka duna, ne mai, ne mai, ne morta, si. Marihuana, mara, guango, chua, nita, atalou. Marihuana, chamba, iamba, guada, banca, canadé. Marihuana, cancha, chua, nusana, canna, buu. É preste quando pula e discutida, para a possibilidade de mudad, opinião. É preste quando sem ligar, acerta tudo. Primeza, coisa que volta o 1000 a debisa. É preste quando afutado, o xismo se transforma na procura do princípio e da razão. É fecho quando anda no oceano, de quarenta correntezas sem nenhuma embarcação É fecho quando anda no oceano, de quarenta correntezas sem nenhuma embarcação É fecho quando anda no oceano, de quarenta correntezas sem nenhuma embarcação É fecho quando anda no oceano, de quarenta correntezas sem nenhuma embarcação É fecho quando anda no oceano, de quarenta correntezas sem nenhuma embarcação É fecho quando anda no oceano, de quarenta correntezas sem nenhuma embarcação É fecho quando anda no oceano, de quarenta correntezas sem nenhuma embarcação É fecho quando anda no oceano, de quarenta correntezas sem nenhuma embarcação Pesco só no exercício da responsabilidade, tem uma queda para a ilusão É pés de quando anda contra o vento, desreio surrealista e carrega com o pourtant É pés que quando anda contra o vento, desreio surrealista e carrega com o pourtant É pés de quando anda contra o vento, desreio surrealista e carrega com o pourtant É pés de quando anda ao ocupe, pensava, se não me vai entrar É pés de quando anda ao ocupe de 40 correntes e sem me uma았어요 É pés de quando fui se fugir, após a possibilidade de mudar o PK A gente como sem ligar a ser falando todo o universo Col서 o queio a pensamento A gente quando ana noc competitors sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação É fecho para o ano no oceano de quarenta correntezas sem nenhuma marcação Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá, gente, para que eu vá. Música 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 Damiano Marchete DJ Música 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 Tambores estão soando, anunciando festa de boi Guerreiros se preparando, arco e de pressa pra guerrear As trilhas na grande festa, caras pintadas, grito no ar Bandeiras se agitando, minha galera, tá tudo bem Eu grito, eu danço e canto, batu com a alminha, comeu um bar Minha moça mais bela vai te encantar Vem suas lendas, como os seus fundos, tem a floresta com seus encantos Pajé com seu ritual, já vai começar Ei-ya, ei-ya, lá-lá-lá-lá-lá-lá Ei-ya, ei-ya, é festa de boi no mar Ei-ya, ei-ya, lá-lá-lá-lá-lá-lá Ei-ya, ei-ya, entra na dança, é festa de boi no mar Ei, ei-ya, amores só Tambores estão soando, anunciando festa de boi Guerreiros se preparando, arco e de pressa pra guerrear As trilhas na grande festa, caras pintadas, grito no ar Bandeiras se agitando, minha galera, tá tudo bem Eu grito, eu danço e canto, bato Paulinhas pro meu lugar Cunhão, essa mais bela vai te encantar Vem tuas lendas com o seu canto, sem a floresta, com o seu canto Mas é com seu ritual, já vai começar Ei-a, ei-a, la-la-la-la-la-la Ei-a, ei-a, é festa de boi do bar Ei-a, ei-a, la-la-la-la-la-la Ei-a, ei-a, entra na dança, é festa de boi Ei-a, ei-a, la-la-la-la-la-la Ei-a, ei-a, é festa de boi do bar Ei-a, ei-a, la-la-la-la-la-la Ei-a, ei-a, ader Cuidado Ele passou na cabeça Foi uma boca mais puriçada Maiga que me chamou Pra passar lá na vez E tomar meu axé E a magia da cidade é a fé O terreiro tem nome de Jesus E o seu gol que vou Nesta feira o ensaiou do louco Dança, reggae, samba, reggae Eu sou mais E a poeira foi quem me ensinou Leleleu Nesta feira o ensaiou do louco Dança, reggae, samba, reggae Eu sou mais E a poeira foi quem me ensinou Leleleu Toda cor é a mesma Diante da luz E tem frio ouro Na terra é luz A cidade também Tem seu dia que se aventua Com gravos e danças Quem sabe você se ilumina Pra salvar Salvador É preciso cantar Antes que o velô Deixa a sua ruína E eu vou que vou Nesta feira o ensaiou do louco Dança, reggae, samba, reggae Eu sou mais Capoeira foi quem me ensinou Leleu Tchau 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 Lê, 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 ô Toda a forma é a vida de vida, Luiz Vem sempre o ouro da terra, é Luiz A cidade também tem seu dia de se abençoar Nunca me sabe, você se ilumina Pra salvar, salvar, por exemplo, eu sinto cantar Antes que o fervor seja a sua ruína Não, 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 não Lê, 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 lê Lê, 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 lê Foi garantido o seguro Lê, 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 lê Lê, 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 lê Foi garantido o seguro O Deus do Pão ordenou pro povo da floresta Que venham e tragam seus arcos e flechas Pois hoje será dado início da festa Ao lado de um grande fogo mostramos ao mundo A festa de um povo que traz como simbol Um boi com um coração na testa Pátio, tampouco e meu boi já chegou Trouxe magia e também esplendor Pátio, tampouco e meu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir, cantar e dizer Lele, oh, eh oh, 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 eh oh Lelelelele, oh, 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 eh oh Lelelelele, oh, 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 eh oh Foi garantido, chegou Oh, 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 eh oh Lelelelele, oh, oh, eh oh Lelelelele, oh, 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 eh oh Foi garantido, chegou O Deus do Pão ordenou pro povo da floresta Que venham e tragam seus arcos e flechas Pois hoje será dado início da festa Ao redor de um grande fogo Mostramos ao mundo a festa de um povo Que traz como simbol Um boi com um coração na testa Pátio, tampouco e meu boi já chegou Trouxe magia e também esplendor Pátio, tampouco e meu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir, cantar e dizer Lelolele, oh, 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 eh oh Lay lelele, oh, 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 eh oh Foi garantido, chegou Oh, 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 eh oh Lelelelele, oh, 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 eh, oh Lelelelele, oh, 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 eh, oh We got into the schedule Damiano Marchetti, DJ Damiano Marchetti, DJ Damiano Marchetti, DJ Damiano Marchetti, DJ A CIDADE NO BRASIL 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 Tic, tic, não desvisa desistar Tic, tic, não desvisa desistar Tic, tic, não desvisa desistar Um dia nunca é igual a outro não Meu amor Tem a próxima e sei que chegou a hora Por favor Para nossa vida não comemora Oh, oh, oh Inscreva-se a primeira hora Oh, oh, oh Te vai sorrindo e fica chorando Tic, tic, não desvisa desistar Tic, tic, não desvisa desistar Tic, tic, não desvisa desistar Um dia nunca é igual a outro não Tic, tic, não desvisa desistar Tic, tic, não desvisa desistar Tic, tic, não desvisa desistar Um dia nunca é igual a outro não Meu amor Tem a próxima e sei que chegou a hora Por favor Para nossa vida não comemora Oh, oh, oh Inscreva-se a primeira hora Oh, oh, oh Te vai sorrindo e fica chorando Tic, tic, não desvisa desistar Tic, tic, não desvisa desistar Tic, tic, não desvisa desistar Um dia nunca é igual a outro não O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o que eu não vi não sou, A dia de estirar um abraço, O que nunca na história, o Transcrição e Legendas Pedro Negri